A Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da Alesc promoveu uma audiência pública na quinta-feira, dia 21 de novembro, na Serra Catarinense, para discutir a pavimentação da SC370 entre Rio Rufino e Urubici. O trecho de 29 quilômetros da rodovia estadual é uma rota importante, principalmente para o escoamento da produção agrícola local e para o deslocamento de turistas e moradores. Só que por causa do intenso tráfego de veículos e das chuvas, a estrada não está em boas condições. Quem passa por ali diariamente sabe muito bem disso. O carpinteiro Nilvo é uma dessas pessoas. Eu utilizo todos os dias para trabalhar, porque eu trabalho aqui em Urubici, e a principal dificuldade é a questão da manutenção, em primeiro lugar, que sempre está precária, a empresa Plana Terra não tem cumprido o contrato de manutenção, e em segundo lugar é a questão da pavimentação também, que a gente está aguardando há bastante tempo e tem a promessa, e infelizmente até agora não aconteceu. E, por isso, assim, é o prejuízo material que a gente tem financeiro de todos os dias, ter que estar com o carro, moto, nessas estradas. Então, assim, é pneu deslocado, é oficina mecânica, que acaba todo mês a gente tendo que levar os carros para arrumar alguma coisa na parte de suspensão. O proponente da audiência foi o deputado estadual Márcio Machado, do PL. O objetivo é escutar as pessoas, escutar a empresa, escutar o governo, para que a gente possa dirimir as dúvidas, colocar em funcionamento esse trecho autorizado pelo governo do estado de 6 quilômetros, de uma obra de 29 quilômetros que liga a SC370, Urubici a Rio Rufino. O que acontece? A empresa, ela fica se jogando, que não sei o que, então a gente quer saber o que está acontecendo. E esta é a importância dessa audiência, porque das três áreas de ação da empresa, conservação, manutenção e emergencial, as três ela foi notificada. O debate aconteceu na Câmara de Vereadores de Urubici e reuniu mais de 100 pessoas entre agentes políticos, agricultores, entidades organizadas de classe e a comunidade local. A obra integra o programa Estrada Boa em Santa Catarina, com investimentos de mais de R$ 2 bilhões para requalificação, melhorias e asfaltamento em todas as regiões do estado. A terraplanagem e outras melhorias no trecho entre Urubici e Rio Rufino, vem sendo retomadas e interrompidas desde o ano de 2023. A atual prefeita da cidade, Marisa Costa, ressaltou os impactos que a rodovia está causando para a comunidade e destacou a morosidade do cronograma da obra. É uma luta muito grande, há muito tempo que a gente está buscando essa rodovia. É uma rodovia importante quanto para a agricultura, quanto para o turismo. E ela está indo devagar, né? Então ela iniciou, mas a gente queria que ela fosse com mais rapidez. Eu acho que a produção agrícola quanto o turismo está sentindo esse problema e o comércio também. O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper, participou do debate e ressaltou que quando assumiu a pasta, a obra ficou paralisada 71 dias por causa de eventos climáticos. Nós tivemos um evento climático há um ano atrás, onde praticamente a região mais assolada foi a região aqui da Serra. E dentro dessas, todas essas obras que nós estamos fazendo, nós tivemos que fazer os emergenciais. Aqui na Serra a gente pode citar a Serra do Avencal, chegando em Bom Jardim da Serra, mais a 370 é prioridade nossa. O principal encaminhamento da audiência, de acordo com o deputado estadual Márcio Machado, é que a empresa responsável pela obra garantiu que até o final deste ano vai asfaltar pelo menos 800 metros da rodovia.